Hoje seria o último dia de campanha da vacinação da raiva imprudente, mas como ainda tem muitos animais que não foram imunizados, o CCZ vai estender a campanha até amanhã, viu? A meta é atingir o mesmo número da campanha passada, quando mais de 19 mil cães e gatos foram vacinados. Pra quem ainda não levou animalzinho, gente, hoje pode procurar a quadra coberta ali do Parque do Povo até as 4 da tarde. E da 1 hora da tarde até as 4, tem vacinação também no Parque Higienópolis, combinado? Amanhã a campanha segue em dois bairros onde a procura foi muito baixa, que é o Jardim Leonor e também o bairro Terceiro Milênio.